Salado Nordeste, pra muitos, quem é brava do cara aí? Do reflife, daquele pique, da mão de pegar Adora vilão e tem o vulvo de alerquina Mora em condomínio, mas a bússeta é bandida Roça vagabunda na peça da minha cintura Eu vou te fudendo, vê que enquanto fujo da viatura Escuro ninguém vê, então que come essa loucura Roça na peça, roça no quadrado que eu vou te botar no fim Tô roça na peça, roça na quadrada que eu vou te botar no fim Chuva, chuva, janela escondida, tá vindo, sentamos pra vela Ai, 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 calique, eu vou botar Mocinha na chequinha dela Toque, peritra, poque, poque, da bebeca dela Toque, vou botar, poque, da bebeca dela Da bebeca dela Ai, ai, calique, eu vou botar Vou te botar no fim, vou te botar no fim Vou te botar no fim, vou te botar no fim Essa calica Porra, 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 cê velha Que agressividade, hein Adora vilão e tem um vulgo de alerquina Mora em condomínio, mas a bruce da é bandida Roça vagabunda na peça da minha cintura Eu vou te fuder no fake enquanto fujo da viatura Escuro ninguém vê, então que come essa loucura Roça na peça, roça no quadrado que eu vou te botar no fim Tão roça na peça, roça na quadrado que eu vou te botar no fujo Chula, chula, janela escondida pra me sentar muito pra vela Ai, 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 calique, eu vou botar Vocinha na chequinha dela Toque, peritra, poque, poque, da bebeca dela Toque, vou botar, poque, da bebeca dela Da bebeca dela Ai, ai, calique, eu vou botar Vou te botar no fim, vou te botar no fim Vou te botar no fim, vou te botar no fim Fah, pegou, 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 pegou e tapou Tovota, 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 tovota tópata Tovota, tovota, tovota tá A mais original Tchau, tchau